Paulista do Coração, aqui você tem carpetes de madeira nacionais importados, né Gerson? Exatamente. Olha, as melhores marcas, sancas pra você colocar na sua casa, importadas que não fazem sujeira, poruletano, é isso? Ou isopor. E forma de pagamento? A melhor possível, Paulista. É mesmo? A melhor possível. Paulista do Coração, daqui a pouquinho, não sai daí.